E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News e vou trazer mais vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é pra dar dois avisos bem rápidos. O primeiro aviso é que nós estamos com a parceria com o site Daily Task, o link do site estará na descrição. E aí você pode ver o site, analisar, visita o site, dá uma clicada no link que eu vou deixar na descrição. Ou visita a dailytask.com.br, é um site parceiro do canal, espero que nós possamos crescer todos nós juntos. Vou falar também do blog Android Z Productions, que está sem postar conteúdo durante um tempo, mas continua sendo parceiro do canal David Tech News. Vamos visitar também este site. Os links estarão aí na descrição, que acompanha sempre os nossos vídeos. E o outro aviso é pra falar sobre o Fábio Guim. Ele está com o canal dele, que é um ótimo canal. E ele está com esse concurso aqui, o concurso do canal dele, que ele vai dar um LG Optimus L3 ao ganhador. É um concurso que eu confirmo, é bom, é de uma pessoa que está fazendo um concurso de forma honesta, como a correta. E se vocês olharem, olham o vídeo, vejam o vídeo que vocês vão entender como é que funciona, tá? Então é isso, tá? Aqui vocês podem ver os comentários, é um canal maravilhoso. Ele está dando um LG Optimus L3 para uma pessoa que ganhar o concurso. A questão maior é, cuidado para vocês não fazerem besteira, porque tem como perceber quem fizer fraudes, tá? Então, o canal é muito bom, visitem o concurso dele, tá? E aí vejam os outros vídeos dele também, que eu já recomendei vários aqui no canal. Então é isso, galera. Esse foi dois avisos. Peço a vocês que visitem tanto o canal do Fábio Guim, pra ver a promoção dele, pra ver o canal dele, como o novo parceiro dele, teste no canal David Tecnio, o Android Z Product. É isso aí, galera. Falou isso, o David Tecnio, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Tchau, tchau.